Parazão 94, o clube do Remo arrasou com a Tuna e reassumiu a liderança do quadrangular final do primeiro turno. O Leão goleou de 4 a 1. Vejam os melhores momentos com a narração de Prácido Ramos. E a jogada do Alex no fundo, olha o cruzamento, Almir! Que belo lance! A conclusão do Almir, a defesa do goleiro Charles Escanteio. O Remo vai tocando bola, Tarsísio adiantou para o Júnior, vai fugindo Almir, bola para ele, não tem impedimento, bateu para o gol, a bola sai à direita. Aí o Tarsísio jogou com o Almir, olha o cruzamento, o passa do Alex, a bola chega no Mauro, vai daí mesmo, bateu Charles, estava bem colocado, mete para o Escanteio. É de novo Mauro, cobra o Escanteio. Bola perigosa, hein? Essa bola ia direto para o gol. Ondino. Esperou a chegada do Jobson. A Tuna tocando bola para o Juliano. Limpou bem a jogada, pintou o gol da Tuna. Gol! É da Tuna! Um golaço do Juliano. 27 do primeiro tempo, está aí o gol da Tuna. 1 a 0. Júnior, ganhou bem a jogada, vamos acompanhar, o lance é bom, cruzamento rasteiro, olha o empate do Remo. Um chute do Tarsísio, pegou bem Charles. Aí a cobrança de falta para a Tuna, Jobson bateu lá no canto. Nossa Senhora, que susto, hein, Clemer. Bola tocada pelo meio, o Almi adiantou para o Mauro. Agora sai, ele bateu à esquerda. Esse é o escanteio que o Mauro vai cobrar. Subiu o Almi, lá no canto. Gol! É do Leão, é do Leão. 33, o empate. Um belo gol também. Almi, 1 a 1 no Mangueirão. Jogada limpa, limpa do Mazinho. Mauro, cruzou para a área. Tarsísio, pegou de primeira, mas foi em cima do Charles. Bola rolando para o segundo tempo no Mangueirão. Vamos esperar então, mais 45 minutos de emoção do clássico Remo e Tuna. Vai lá o Júnior na cobrança da falta. Levantou na direção do Ney, subiu o zagueirão do Remo, Tarsísio. Pegou o Charles. Limpou a jogada. Adiantou o Jovenson, bateu por cima. Olha o lançamento para o Tarsísio, o lançamento foi do Alex. Tarsísio é só lama ali na grande área. Já perdeu tempo, tocou atrás, Alex está livre, bateu. Chegando o coelho ali, Joel, Alex. Tarsísio de novo, lá vem cruzamento, o Almi de cabeça. Gol! É do Leão, é do Leão. Mas que facilidade, hein? O Remo tocou bola, fez cruzamento na grande área. E a zaga da Tuna assistindo. Almi, 15 do segundo, 2 a 1. Olha o lançamento do Cleberton. Alex botou na frente, pintou o gol. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! É do Leão, é do Leão. Alex, 3 a 1 no Mangueirão, 18 do segundo tempo. Tá sozinho o Alex, não tem impedimento, olha o quarto gol. Gol! Ah, Alex de novo para o Leão. 31 é goleada no Mangueirão, 4 a 1, Remo. Masinho, cobrou para o Cleberton. Olha só o cruzamento. Sérgio deu bobeira. Almi bateu, Charles. Ela saiu. A bola espirrada sobrou para o Jobson. Que defesa do Cleber. Era o segundo gol da Tuna, pintando aqui. Acabou o jogo aqui no Mangueirão. 4, Remo, 1. Paulo Roberto Fale, Darcy aproveita.